E aí clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente está voltando com Valfares, Metroidvania Heavy Metal, Xbox One, Playstation 4, Nintendo Switch e computador Hoje a gente vai jogar mais uma área, estamos fazendo gameplay completo aí, ou o máximo que a gente consegue No último episódio a gente derrotou o cara do lixo E os comandos são meio esquisitos no computador, mas tudo bem Chegamos aí no ecodomo E é difícil hein A gente já começa tomando um leve desacerto Tem esses bichos que a gente tem que atirar neles para ser catapultada A gente tem que matar os inimigos com a espadinha Para carregar uma barra azul e poder usar armas melhores O exemplo é essa aqui né O negócio está fervendo ali Tranquilo, aqui embaixo tudo deve matar né Mata mas não muito Mata mas não muito Esses bichos agarram na gente, você está aí doido Aqui embaixo tem um negócio O que é isso? Metal de sangue Com esses metais de sangue é possível melhorar os nossos equipamentos Mas tem uma variedade tão incrível de armas Que é até difícil escolher O que pegar É possível agarrar aqui, parece que é uma arma Vamos ficar mais calma agora Muito bem, mais um Um save Eu acho que a gente encontrou uma área secreta Talvez Acabou a nossa brincadeira Oh droga, deu ruim Só pegando aqui Mais pra cá Isso Achei que ele ia arremessar a gente para um lugar diferente Estava extremamente enganado Boa Aí ó Mais uma arma Ulf Light Sparas raios espiritual Ó Ulf Light É uma arma boa A gente vê os amigos usando ele Direto Nas gamecres Desse de novo Nas gamecres Desse de novo Estas são aquelas famosas áreas com muitos inimigos Usar espada Nada Nada melhor que a espada Resolvido o nosso problema Mais ou menos né Encontramos um ídolo da ressurreição Bem agora a gente fica caindo numa área aqui mais ou menos difícil Vou botar nesse peixinho aqui Não pode perder carona Beleza Muito bem Muito bem Para sobreviver aqui A gente não tem nada de HP Já tem hein Coração está na boca Uh Conseguimos atravessar Morremos algumas vezes Mas deu tudo certo Oh Cai no máximo Tudo bem Sofriu um pouquinho mas vamos lá aumentamos a capacidade do ídolo meio tenso, hein? temos mais uma arma com burro de destruição dispara barreira rápida de mísseis ó sucesso essa arma a combinação perfeita aqui é a arma do lobo que vai saindo ácido de baixo a princípio a gente só tem que ir subindo as plataformas com muita calma algumas plataformas a gente não consegue ver mas tudo bem aqui a gente está usando já os mísseis e vai fugindo de tudo conseguimos a coisa deu mais ou menos certo uff salvamos tem luz vindo de lá de cima deve ser uma saída prossiga com cautela varreduras de proximidade mostram uma grande forma de vida possivelmente origem artrópola uma caçada de peste sem problema sem problema fácil, muito fácil está aí a rainha morremos algumas vezes para ela melhor se manter atrás dela e se espamar mesmo tomar um daninho de leve vamos colocar mais da metade da HP dela ela pega a gente a gente vai bater nelas pouquinhos se mantendo atrás dela se mantendo atrás dela tomou um daninho de leve tomou um daninho de leve eeeh derrotamos um certo sacrifício agora sou seu mestre e senta para cima vamos lá eeeh derrotamos para cima vamos lá uma arma nova arma secundária de Vrol dispara um fluxo constante de balas ao longo do alcance que para agora sei lá ó não deve prestar e é para inserir ídolo e obter metal como a gente morreu algumas vezes não temos muitos ídolos vamos lá vamos embora já era vamos falar alguma coisa aí vamos salvar mostrar aqui para vocês as armas que a gente tem olha quantas vamos manter o off light a gente também tem duas espadas estamos usando uma que dá um dano maior e temos três armas é isso aí pessoal vamos jogar só essa área hoje mesmo deu um pouquinho de trabalho editado aí vai parecer mais curtinho e é bem divertido esse jogo de falar o fundo aí é o fundo da nossa screenshot nossa thumbnail beleza vamos encerrando por aqui gostou deixa o like se inscreva no canal dê nossos vídeos a gente joga metroidvania jogos indie recomendações deixa um comentário para a gente nós sempre gostamos de estar lendo e fica assim até o próximo vídeo viva amizade